O DJ que tá tocando ele te pega nesse pique É pau, é pau, na pepeca das virgens 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 Elas tão bem loucona, embrasada de Scalbit É pau, é pau, na pepeca das virgens A taxeleca no chão A taxeleca no chão Vai, 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 vai Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Já que você quer moral, calzinho também quer moral Então, vai, taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Chacalha, chacalha, chacoalha... O DJ que tá tocando ele te pega nesse pique É pau, é pau, na pepe é cada virgem É pau, é pau, na pepe, na pepe, na pepe, na pepe é cada virgem É pau, é pau, na pepe, 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 peca das virgem É pau, é pau, na pepe é cada virgem Elas tão bem loucona, embrasada de Skull Beat É pau, é pau, na pepe é cada virgem Vai tacar a bunda, tacar a bunda, no grau Já que você quer moral, assim também quer moral Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Chacoalha, 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 chacoalha Vai, chacoalha, porra, é o trem, me pica